Ainda falta algumas semanas para a estreia do Big Brother Brasil e os comentários de como poderá se a nova edição do programa para o ano de 2018 já estão bombando nas redes sociais vídeo e grupos do WhatsApp, após terminar o programa da recordativa Fazenda, nova chance vídeo, que causou bastante polêmica por causa da participação do ex-BBB 17 Marcos Arter, médico especialista em plástica de nariz. O Dr. Trouxe atona o embaraçoso relacionamento que protagonizou com a campeã do BBB 17, programa da Rede Globo Vídeo de Televisão, Emília Araújo. Em A Fazenda, Marcos revelou algumas coisas que aconteceram durante o tempo que ficou confinado no reality global. Segundo ele, Emília usou o namoro para ganhar o programa e deixou o dinheiro falar mais alto, prejudicando seu jogo e fazendo com isso que ele fosse expulso da casa ao ser acusado de agressão contra ela. Marcos, na ocasião, foi pego de surpresa pela produção e ficou em estado de choque, como ele mesmo contou. Por conta da notoriedade que a gaúcha voltou a ganhar nas redes sociais ao ser citada várias vezes durante a Fazenda, seu nome ficou em evidência mostrando que ela ainda pode dar bastante bop. Por isso, já se comenta que a produção do programa pode fazer com que a moça passe uma temporada no BBB 2018 para apimentar o programa. O comentário que os internautas têm feito na web é que gostariam de ver a irmã gêmea de Mayla novamente na tela da TV. Tem se comentado em um esquenta no início do programa, logo na primeira semana, já que o começo do reality show começa morno e só vai esquentando de algumas semanas no ar.